Tudo bem? Bom dia, hoje é domingo. Eu fui lá na feira correndo pra botar uma película no meu celular. Fui lá na feira colocar uma película e comprar uma capinha pra esse celular. Eu acabei passando lá no lojão do povo. Gente, não dá, não deu pra me filmar lá porque tava assim, ó. Eu queria tanto ter filmado pra vocês, mas não deu porque tava lotado, gente, lotado. Aí eu vou mostrar pra vocês o que que eu comprei. Bagunçar, gente. Eu comprei, você já acreditava, por R$4,90 essas capas de almofada lindas, rosa de ursinho. Olha isso aqui. Achei linda pra me botar aqui na minha cama. Eu comprei duas capas de almofada dessas. Tinha tanta coisa linda lá. Ó, tava por R$4,90. Achei linda. E comprei o que eu tava precisando, esse carregador universal aqui, ó. Tava R$9,90. Tô me encarregado a bateria desse celular. E agora eu vou deixar as duas carregadas. E comprei um cadarço rosa pra me botar no meu tênis. Vai ficar bem lindo, gente. Eu vou arrumar aqui agora. Meu quarto tá uma zona. Olha aqui pra vocês verem. A gente dormiu na sala. Tá tudo bagunçado. Agora minha irmã vai vir aqui pra maquiar. Eu vou deixar organizada aqui. Gente, Melzinha, abre essas gavetas aqui e tira tudo. Tudo. Tudo que vocês pensaram, tira daqui dentro da sua gaveta. Agora eu vou dar uma organizada aqui e já volto. Aqui ficou a meia. Aquela almofada ali tá meia torta, mas aí eu vou deitar nela pra se endireitar. Mas ficou bem fofinha, né? A meia, a meia, a meia. Estou aqui separando as maquiagens que eu vou fazer na minha irmã e na amiga dela, que elas vão puxar do Gustavo Limão hoje. Elas vão me aqui maquiar. Enquanto isso, eu vou colocar meu marido pra passar óleo de coco no meu cabelo. Esse óleo de coco aqui, gente, é do Pura. Ele veio lá do Tocantins. Por isso que ele é dessa cor, porque ele não passa por nenhum processo. É a irmã do marido da minha mãe que faz. Aí ela trouxe pra mim e eu vou colocar meu marido pra passar no meu cabelo. Gente, eu tô amando meu marido pra hidratar meu cabelo e tudo. Porque ele faz a massagem correta, sabe? No meu cabelo eu tô amando. Aí eu tô aqui separando as maquiagens que eu vou usar. Entendeu? Aí eu tô aqui lá pra dentro. Mais? Joga meio ponte. Taca bem nas pontas, senão. Aonde precisa mais. Vixe! Não, mas você trouxe pra tacar a outra? Ah! Reparei aqui as maquiagens que eu vou usar. Agora é só esperar ela. Gente, esse óleo de coco é muito... O cheiro dele é muito forte. Eu tô toda encharcada de óleo de coco. Vou deixar até mais tarde. Não posso encostar em nada. A minha mãe é um saco. Ela fez um peixe. Ela sentando meu combo. Mal sabe que ela tá sem blusinha. Porque minha mãe mora aqui do lado. Tá muito quente. Estamos indo lá pra tacar. Tá muito quente. Muito quente. Aqui vai começar a época da chuva mesmo. Dia 15 de outubro. Chubiscou esses dias. Mas tá muito quente. Muito quente. Vamos almoçar. Vamos ver. Meu Deus. Olha isso. Carne de porco? Boa feijão. Meu Deus. Olha. Salada. Peixinho. Salada. Gente, a casa da minha mãe tá vazia. Porque ela vai mudar. Ela comprou um apartamento. Vendeu todos os móveis. Só restou a geladeira. Dá oi, mami. Oi. Essa é a minha mãe. E aqui é a Ariana. Gente, eu quase optei vir pra essa casa, sabe? Só que é que é muito complicado morar aqui. É difícil. Gente, agora é só comer a aninha primeiro. Minha vovózinha aí, ó. Dá conta do feijão? Chega pra lá. Peixinho, olha, gente. Peixinho. Vem, amor, moça. Que delícia. Eu ampeito. Eu não gosto de peixe frito, mas eu não gosto de peixe assim. É muito ruim. Eu não gosto. A minha filha é a carne. Gente, eu vou comer carne de porco porque eu não gosto de peixe, né? Como eu acabei de falar. E sim. E você tá feio, meu amor? E aqui, ó. A minha filha tá bom pra dentro. Minha vózinha. Minha vózinha. Olha, gente. Olha isso. Olha o caldo. Olha o caldo, gente. Eu quero provar o caldinho pra ver se é bom. Olha o caldo. Olha a vitória que tá aí, é. Ai, gente. Se vocês gostam de peixe, não dá uma água na boca, né? Cheio de ômega 3. Pega o caldo já. Pega o seu do chão lá pra mim, Aninha. Ai, minha vózinha tá trancada. E eu vou me amantar, eu vou maquiar ela agora. Essa maquiagem dela. Não deu pra mostrar, gente, porque foi tudo super rápido. Ela estava com pressa. Tô aqui bebendo água. Agora eu vou dar uma lavada nesse cabelo meio e fazer uma hidratação. Com mel pra ver se ele dá uma melhorada, né? Porque ele tá muito seca, gente. Muito seca. Linha, uma mistura eba aqui pra não hidratar esse cabelo. Vou colocar duas colheres de máscara. Essa máscara aqui de ouro. É da Elements. Jejoba, mas andiroba. Máscara capilar. É uma máscara de ouro, gente. Ela brilha muito. Olha aqui. Vou colocar... Duas colheres dela. Mais um pouquinho. Vou colocar... Duas colheres de... Leite de coco. Duas colheres de leite de coco. Duas colheres de mel. Mel é ótimo pro cabelo. Que delícia. Quem mais ama mel? E uma colher de azeite. Eu cabe... Como eu acabei de dar uma pagamentação. Mesmo assim, eu vou colocar uma colher de azeite. E agora é só misturar. Agua. Mistura, 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 mistura. Tem gente que tem preconceito, né? Por homem trabalhar em salão. Pelo amor de Deus, gente. Em que era que vivemos? O que que tem? Um homem trabalhar no salão. Mexer com cabelo. Eu tenho um padrasto. Que ele é homem. Homem mesmo. E tipo, ele tem um salão. Isso não julga ele. Não importa o sexo. Não importa nada. Se a pessoa tiver afim. Igual, gente, eu tenho vontade de mexer com o computador. Com o celular. E tipo assim. E os outros falam que é serviço de homem, né? E pra mim, não. Entendeu? Mulher também pode mexer. Porque que é só pra homem. O mundo hoje tá moderno. E a gente pode fazer o que a gente quiser. Tanto serviço de homem. O homem pode fazer... É, o homem pode fazer serviço nosso. Igual, meu marido tem vontade de abrir um salão. Ele fazia um curso pra cortar cabelo de homem. E eu fazer maquiagem e cuidar de cabelo de mulher. Quem sabe futuramente, né? Então, pra que preconceito, né? Toca. E agora eu vou... Beber café que o homem acabou de fazer. Vou assistir uns vídeos no YouTube. Aí quando eu for lavar, eu volto, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Agora eu vou lavar o cabelo. E vamos laçar pão de queijo pra mulher tomar café. Já tem café feito. E é isso. Tchau, tchau. Eu tava ali deitada. Aí me deu uma super vontade de comer um bolo de chocolate. Só que o que acontece? Hoje é domingo. Já tá tudo fechado. Não tem como. Sai pra comprar... Leite e margarina que faltam. Só que eu vou inventar um jeito aqui. Eu vou fazer esse bolo, gente. Ao invés de leite, vou usar um leite de coco que eu tenho aqui. E ao invés da margarina, eu vou usar um pouquinho de óleo. Porque a maioria dos ovos... É... Dos bolos vai óleo ao invés de margarina. Então vamos ver se vai dar certo. Porque eu tô com... Com briga pra comer um bolo de chocolate. E eu tenho um leite de coco aqui. Pra ser capaz de ficar até gostoso, né? Ó. Ver se vai dar certo. Eu vou fazer aqui. Gente, meu cabelo tá tão macio. Sério. Olha. Tá muito macio meu cabelo. Olha o brilho que ele tá ali. A luz aqui tá horrível, né? Amores, eu vou colocar vocês aí. Eu vou bater esse bolo no liquidificador. Mesmo que seja massa pronta. Vou fazer esse bolo aqui de chique. Bom, gente. Eu vou arrumar a bagunça. Que está aqui na penteadeira. Vou tirar esse ventilador aqui. Agora eu tenho que tirar a pó daqui. Porque... Tá tudo cheio de poeira aqui. Aqui não. O espelho, gente. Ai, ai, ai. O que que tá me atrapalhando? Tomei tudo. Amanhã eu tenho que limpar esse espelho. E esse aqui, gente. Melzinha. Suja tudo o espelho. Ela fica em pé aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas tá cheio de marca. Ficou, ó. Cresceu. Ó. Aí eu vou deixar dar uma esfriada. E quando eu for experimentar, eu volto. Tá bom? Hum, delícia. Olha, peguei um pedacinho aqui. Ainda tá quente, mas eu tava com muito desejo, gente. Então eu vou experimentar. Mesma coisa. Não sei se eu gosto de coco, não. Mesma coisa. Muito bom. Olha, gente. Quando você tá com vontade, não tem 4 ingredientes, dá pra adaptar. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se vocês gostaram, clicar muito em gostei. Se inscrevam no meu Instagram, é arroba michelibaby. Pra ver se não tem todas as novidades. Então não tem, querido. Não tem, querido. Ah, é? Tem, gente. Melissa tem. O da Melissa é Baby Melissa. E o da minha é Ana Luisa 16, 17, tá? Ana Luisa é princesa. A minha princesinha. Eu vou olhar de jeito. Eu vou colocar aqui, gente. Porque eu não lembro o jeito que eu escrevi, tá bom? Então é isso. Clica muito em gostei. Se inscreva aqui no canal. E até o próximo vídeo.